Olá amigos, bem-vindos ao episódio número 10 de Biologia e Geologia. Hoje começamos com a Biologia, espero que gostes. Vivemos num planeta muito especial. Até hoje, é o único que conhecemos com condições para seres como nós e os animais habitarem. O subsistema que inclui o conjunto das regiões da Terra onde existe vida chama-se Biosfera. Aqui existe todo um conjunto de seres vivos. E a diversidade de tipos de seres vivos que existem num determinado ambiente tem o nome de biodiversidade. Esses seres estão agrupados em espécies, que são conjuntos de seres vivos semelhantes que têm a capacidade de se cruzar entre si e dar origem a descendentes férteis, ou seja, que também se podem reproduzir. Estas espécies vivem numa dada região e criam relações entre si, constituindo assim uma comunidade biótica, ou biocenose. As interações entre os seres vivos podem ser competição, os seres competem por algo, pode ser negativa para ambos, por exemplo, machos competem por uma fêmea. Canibalismo, positiva para um e negativa para o outro, por exemplo, depois de acasalarem, as louva-a-deus fêmeas comem a cabeça dos machos. Cooperação, em que é positivo para ambos, por exemplo, as leoas ajudam-se a encontrar alimento e a cuidar das crias. Colónia, um grupo está junto por um benefício comum, mas sem papéis definidos. Se o indivíduo deixar a colónia, coloca-se assim em perigo, mas à colónia não. Por exemplo, os pinguins da Antártida juntam-se uns aos outros para se enquecerem. E sociedade, que é um grupo que está junto por um bem comum, mas com papéis definidos. Sair da sociedade coloca-a em risco, por exemplo, as formigas e as abelhas que têm hierarquias. As interações interespecíficas podem ser Competição, que é o mesmo de há pouco, mas entre espécies diferentes. Em vez de ser devido a acasalamento, será devido a alimentação, por exemplo. Seria bizarro um lobo querer acasalar com uma ursa e ainda mais lutar com outro urso para esse fim. Predação Herbivorismo, em que um ser vivo come um vegetal. Parasitismo, em que um ser vivo, o parasita, aproveita-se de outro, um hospedeiro, para sobreviver à sua custa. Por exemplo, as lombrigas ficam nos intestinos dos humanos ou dos animais e aproveitam-se dos nutrientes que ingerimos. Dentro do parasitismo, existe o ectoparasitismo, em que o parasita vive no exterior do hospedeiro. E o endoparasitismo, em que o parasita vive no interior do hospedeiro. Comensalismo, que é positiva para uma espécie e indiferente para outra. Amensalismo, em que uma espécie, chamada amensal, é prejudicada e para a outra é indiferente. Mutualismo, em que ambos os seres beneficiam, podem viver separados, mas dependem bastante uns dos outros. E simbiose, em que ambos os seres precisam desta relação para sobreviver e por isso não se podem separar. O biótipo é o lugar onde a biocinose vive. O conjunto formado pelos seres vivos de uma dada biocinose e biótipo, ou seja, o conjunto de seres vivos que se relacionam entre si e com o meio ambiente em que se encontram, chama-se ecossistema. Os seres vivos transferem matéria e energia entre si, através de um conjunto de relações chamado cadeia alimentar. Várias cadeias alimentares são conectadas pelas teias alimentares, ou redes tróficas. Tendo em conta o seu tipo de alimentação, os seres vivos podem ser Produtores, quando fazem foto ou quimio ou síntese, por exemplo, plantas. Podem ser consumidores ou macro consumidores, quando se alimentam dos produtores. Podem ser consumidores de primeira ordem, se consumirem diretamente um produtor. De segunda, se consumirem um consumidor que consumiu um produtor. E por aí adiante. E podem ser de compositores, ou micro consumidores, em que se alimentam através dos restos mortais, ou excreções, cadáveres, ou xixi e cocó, de outros seres vivos. Toda a matéria viva é constituída por átomos, e um conjunto de átomos resulta em moléculas. Um conjunto de moléculas dá origem a um organito celular, e um conjunto de organitos celulares dá origem a uma célula. Os seres mais simples são constituídos por apenas uma célula, dizemos que são unicelulares. Os restantes são constituídos por mais do que uma célula, e dizemos que são multi- ou pluricelulares. Nestes seres, as células que são semelhantes estão agrupadas em tecidos. E um conjunto de tecidos é um órgão, e um conjunto de órgãos é um sistema de órgãos. Os vários sistemas de órgãos, como o sistema circulatório, constituem um organismo. O conjunto de organismos, ou indivíduos que habitem a mesma região durante um determinado período de tempo, tem o nome de população. E o conjunto de populações tem o nome de biocinose, ou comunidade biótica. As relações criadas entre a biocinose e o ambiente constituem os ecossistemas, e o conjunto de todos os ecossistemas é a biosfera.